Mais B10 é Carro B10 e Carro B10 você encontra aqui ó, no Gaúchos Car Multimarcas, loja bacana, pátio lotado, ofertas imbatíveis, bom dia Patrick! É isso mesmo Fábio, só essa semana, ofertas imperdíveis, só aqui na Gaúchos Car. Vale a pena você vir para cá, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui no Gaúchos Car Multimarcas, esta Chevrolet Montana é uma LS completa, motor 1.4, o ano é 2012, bem calçada de pneus, você que precisa de um utilitário, aí para o dia a dia, para o trabalho, esta é a Montana que você procura, por apenas R$ 23.900, eu disse, só R$ 23.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Gaúchos Car Multimarcas, mais uma super oferta, Citroën C4, este é um GNX 2.0, o ano dele é 2008, câmbio mecânico, ele é legalizado baixo, veículo impecável por apenas R$ 21.900, eu disse, só R$ 21.900, manda mensagem agora para o WhatsApp na sua tela, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Gaúchos Car Multimarcas, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, esta Dodge Journey, 7 lugares, é o carro para a família, R$ 2.010 é o ano, bancos em couro, câmbio automático, veículo todo revisado, impecável, por R$ 36.900, eu disse, apenas R$ 36.900, e Patrick, além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio do Gaúchos Car Multimarcas. Isso mesmo, Fábio, não fique de fora, aproveite, te aguardamos aqui para fechar negócio. Quer trocar de carro? Quer uma grande oferta? Então vem, vem, vem para o Gaúchos Car Multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!